Beleza, aqui é o Baduce E eu estou trazendo aqui Ah, foi mal E eu estou trazendo aqui pra vocês mais uma série aqui no canal É... Eu perdi a gravação do começo, então eu vou gravar aí pra vocês É... agora Eu vou explicar como é que vai funcionar a série É o seguinte É... vai ter dois times, o primeiro time é a Clara O primeiro time é A Rafa, o Joka, o Samuka E o Kronos O segundo time é eu A Clara O Braga e o E o Vini E vai ser o seguinte Vai ser tipo uma guerra no Minecraft E a gente está atrasado, então a gente tem que partir Vai, vamos, Clara É... vai funcionar mais ou menos assim A gente começou com esses itens básicos que vocês podem ver no meu inventário E vai rolar mais ou menos assim Eu também Vai rolar mais ou menos assim A gente vai simular uma guerra O meu time vai ganhar com o time da Rafa E eu vou estar gravando e o Rafa vai estar gravando Bruno, cadê você? Estou pegando o madeiro Volta pra você, volta pra você, rapidão Tá, rapidão O quê? Galera, vai ser um bagulho bem básico assim o primeiro episódio O primeiro episódio sempre é chato assim Mas... é... é normal Seis... o primeiro episódio Mas aí o volume da série vai ficando cada vez mais legal E eu quero saber se vocês vão gostar dessa série Eu sei que não vai ter do caso nenhum comentário Mas eu... eu espero que vocês gostem Porque... Ué... Cadê o centro? Achei Acho que achei Ih, galera, me perdi Eita, perda, foi Achei, achei Volta pro centro Galera, meio que me perdi aqui Mas beleza Claro, cadê de você? Eu tô aqui... não sei Mas enfim, é muito importante o apoio de vocês na série E vamos começar, vamos começar Vai, vem Vem, vem Pra trás Tá bom, vem Vem, segue, não sei Aqui Opa, tem um pouco de perto aqui Vamos, vamos Aqui tem uma caverna Aqui tem uma caverna Vamos começar nessa caverna Eu sei que tá pertinho do Spawn, mas tipo Galera, a gente começou meio Tipo, a gente quis começar com esses itens básicos mesmo, assim Tipo, eu sei que a gente tá forte Com esses itens Ô Bruno, vem cá, vem cá, vem cá Por que tá forte, mas tipo Vem cá, vem cá, vem cá Já chega, já chega, já chega, eu acho Acho que já tá bom Vem cá Vem cá Me segue Me segue, me segue Ó Ali tem lá Não Ali, aqui, ó Aqui, ó Mano, tá no Pacífico, eu acho Deixa eu ver Eu também acho que tá no Pacífico Tá no Pacífico Mano Tira Tira Do Passe Bom Desculpa aí, galera Vem cá, vem cá Desce aqui Eita, caraca Tem um pessoal lá Vai ficar mó escuro Tá, mas eu tô achando É, galera Tô tocando a TV aqui Mas não, 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 não Deixa eu quieto Achei o Iron? Achei Iron Achei Iron Boa, pega, pega Pega, pega a pedra Vai pegando aí Que eu tô Mano, a gente já começou muito bem A gente achou uma caverinha já É, isso já é bom Eita, ouviu Eu ouvi zumbi Vai, vamos, vamos, vamos A gente tá Eu tô no poder Opa, tô me ligando Aqui Socorro Socorro Vem cá, só Biscadinho Aqui 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 Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás Ah, achei Fica parado Fica parado Aqui Ó, vem cá Eu achei Não, não tá no piso Não tá não Aqui é o zumbi, ó Ah, esse é o zumbi Ah, esse é o meu zumbi Tá no piso Vem, vem cá Vem cá Aqui, ó Vem cá Tem um zumbi Ah, quase que eu morri Iron Iron, mas Achei um Fui Percebido Pegou 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 Boa Ah, mas é mais iron Aqui embaixo Você morreu? Pronto Meu Deus Fungo do Nether Aquele vestido Vou morrer Vou morrer Vou morrer Eu pego Boa Cristo Jesus Tá do meu lado Agora Opa Manda, a gente tá achando muito sério A gente tá achando muito Consil Ih, vai acabar Acabou a caverna Alô Opa Achei iron Caraca, achei muito iron Mano, eu tô com 10 aqui Com mais É meu, é meu, é meu Ah, mas você tá te ajudando Meu Deus Vamos deixar você foar em primeiro Que como você é melhor no que eu fiz Não, vamos fazer igual com os dois Tipo A gente vai fazendo uma peça pra cada um A gente faz uma espada Pra menos duas Aqui Pronto Volta pra cá Você vai me ver Obrigada Ó Galera, o primeiro episódio vai ser meio chato Sendo aqui Eu acho que eu vou cortar Não, eu vou Eu vou Vamos minerar, vai A gente vai fazer igual Só me se mês No Por que No 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 Where No 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 Freaks up Vж'lye Tell me where the freak's at We get that bass dump in people jumping all over the world We got them speakers bumping, Timmy trumpet For the women with curves Got that freak flow, freak show Welcome to the circus Let the leaders lead, preachers preach Welcome to the service Close the curtains on them if they're acting like they never heard it See, we do this for our purpose Just to keep that fire burning And we don't need no water Let that mother, mother burn Timmy, play your trumpet Let the people go berserk The bass and the tweeters make the speakers go to war The mighty trumpet brings the freaks out to the floor The bass and the tweeters make the speakers go to war The mighty trumpet brings the freaks out to the floor Tell me, tell me Where the freaks at Tell me, tell me Where the freaks at Freaks at, freaks at, freaks at, freaks at Tell me where the freaks at The bass and the tweeters make the speakers go to war The mighty trumpet brings the freaks up to the floor The bass and the tweeters make the speakers go to war The mighty trumpet brings the freaks up to the floor I know you came here to see If you a freak then you come and hold me And I know what you came here to do Now bust it open and let me see you get lit It's going down for real 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 You know what Faça Tchau, tchau.